A audiência do nosso programa agora, com o nosso show de caloros. Solta a vinheta aí, senhoras e senhores. Show de caloros! E eu quero convidar um camarada. Esse menino já veio aqui cantar uma vez e se deu muito bem. E eu espero que na segunda vez ele se dê muito bem. Vamos ficar torcendo porque é um bom menino, viu? É um bom menino. Aliás, esse microfone aqui é pesado. Tô com o braço doendo já. Pai do céu. É verdade. Você mandou torcer? É isso, isso. Continua torcendo, continua torcendo. Vem pra cá o nosso calouro, Carlos Eder. Vem pra cá, Carlos. Vamos aplaudir! É sucesso no Brasil! Você dividiu meu coração, sinceramente lhe perdi. Ou então achei meu talismã. Eu não devia estar aqui, meu casamento é amanhã. E hoje vim me apaixonar, eu só queria festejar. E vem você me possuir, me ensinar que o amor não escolhe a hora de chegar. Preciso ir, preciso ir, me recompor, me preparar. Pois amanhã vou decidir, a direção que vai seguir, meu coração. É, se você promete que vai me amar, o meu compromisso posso cancelar. Esse casamento ia dar em nada, 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 nada. É como uma noite cheia de prazer, como uma vida inteira com você. Eu faço de tudo pra ficar contigo. Fica comigo, amor. Fica comigo, amor. Você dividiu meu coração, sinceramente lhe perdi. Então achei meu talismã, eu não devia estar aqui. Meu casamento é amanhã, e hoje vim me apaixonar. Eu só queria festejar, e vem você me possuir, me ensinar que o amor não escolhe a hora de chegar. Preciso ir, me recompor, me preparar. Pois amanhã vou decidir, a direção que vai seguir, meu coração. É, se você promete que vai me amar, o meu compromisso posso cancelar. Esse casamento ia dar em nada, 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 nada. É como uma noite cheia de prazer, como uma vida inteira com você. Eu faço de tudo pra ficar contigo, fica comigo, amor. Meu amor, é. Se você promete que vai me amar, o meu compromisso posso cancelar. Esse casamento ia dar em nada, 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 nada. É, como uma noite cheia de prazer, como uma vida inteira com você. Eu faço de tudo pra ficar contigo, fica comigo, amor. Meu amor, é. Se você promete que vai me amar, o meu compromisso posso cancelar. Esse casamento ia dar em nada, 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 nada. É, matando saudade, escolheu, pelo menos a música escolheu muito bem, viu Carlos, tudo bem? Como é que vai? Seja bem-vindo, viu? Bem-vindo. Carlos, tá preocupado ou não? Pode falar no microfone, tá bom? Não, tô preocupado com nada, não. Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, tudo sossegado. Bota fé no taco, né, mano? Bota fé. Meu amigo Edinho Meirelles, o nosso calouro Carlos Heber. Onde vem esse? Carlos, embora, assim, você escolheu uma música bacana, embora você tenha dado umas deslizadas, mas parabéns, canta sim, bem, e por mim, tá aprovado, seja bem-vindo ao programa do Jacaré. Ô, louco, meu! Boa, boa! Grande Edinho Meirelles, bicho, essa fera aí, meu! Ô, meu amigo Show Black, tá bonito, hein, rapaz? Tá tirando o cabelo dos olhos, né? Ui! É, incomoda mesmo, incomoda. O que foi agora? Ela tá aturando e entrou nos ouvidos também? Opa! Ô, Show Black! Na verdade, Givênese, na verdade... Ô, Show Black, vamos fazer um papel de julgador musical, julgador musical. Você acha que o nosso amigo Carlos Heber é um bom calouro? Olha, eu vou falar um negócio, esse menino me lembra o Péreguis no começo de carreira, hein? No começo de carreira! Gostei, parabéns! Aí, velho! Olha, tá aprovado! Depois começou a ganhar dinheiro, você viu como... É, e tá no caminho, tá no caminho, tá no caminho, mas tá aprovado, sim, de vez, parabéns! Por falar, antes do seu julgamento, Belitíssimo, é... Por falar em Péreguis, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Exalta Samba. O grupo tá fazendo muita... já tá fazendo muita falta, viu? Tá fazendo, é... não, não conhece, mas a gente conhece o talento dos meninos. Eu gostaria de mandar um grande abraço. Que aliaço, Massa, eu quero dizer pra você o seguinte. Exalta Samba nunca veio aqui no programa do Jacaré. Mas eu trabalhei de radialista e tive o prazer de entrevistar o Exalta Samba em começo de carreira. Em meados dos anos 90, né? Quando o Exalta Samba surgiu pra mídia. A gente teve o prazer de bater um papo com toda a rapaziada, inclusive o Krigor, né? O Krigor que saiu do Exalta. Então eu quero mandar um grande abraço e realmente é uma banda de pagode que eu curti demais, viu? Abraço pro pessoal do Exalta. Agora, ô Carlos, vamos saber a opinião do nosso Meritíssimo Juiz Musical ali? Vamos lá. Vamos. Que aliás, como falar nisso, te cortando um pouquinho, Omar, eu e a minha esposa namoramos bastante com várias músicas, ouvindo várias músicas do Exalta. Ui! É isso aí. Aí é bom. Vamos lá, meu amigo Meritíssimo Juiz Musical. Omar Vado, do programa do Jacaré. Pode falar. É isso aí, é só entrar no Facebook, Omar Vado, do programa do Jacaré, ou Batalha dos MCs. Gimenez, eu e os meus amigos jurados aqui chegamos a um veredito. Ele está extremamente aprovado, mas com uma condição. DJ Carioca na cadeia. O DJ na cadeia? Isso. Ah, vamos fazer o seguinte... O Fumaça precisa mandar ele aumentar o som, eu preciso mandar dar o reverb. Está voltando o quê, Raquel? No final do programa nós vamos ter um castigo do Carioca. Está? Está beleza. Beleza. Está aprovadíssimo. Está catada. Está aprovado. Aê, garoto. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Aê, Carlos. Vem cá, Carlos Jardim. Pode passar o número em seu telefone para todo o Brasil. É 87994585. Repetindo. 87994585. O DDD é 11 e é só ligar. Carlos, boa sorte para você, viu? Vamos, Carlos. Vai lá tomar uma aguinha. Vai lá tomar uma aguinha. Aqui, vem cá, vem aqui que eu vou falar para ele. Vai lá tomar uma aguinha e receber o seu cachê pela participação lá, viu? Está aqui, tem dinheiro aqui. Tem dinheiro sobrando, cara. Vai lá, viu, Carlos? O cachê aqui é bom, hein? O cachê é bom.